Se eu tento te esquecer O coração dispara quando a gente se esbarra Seu toque me acalma quando a gente se abraça Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Botei a rota e troquei de DDD Apaguei até as fotos que tinha no celular Sei lá, já chega sem você, pra mim não dá Pra mim não dá Não dá Oh moça, pensar não vai trazer você de volta Me atende se eu bater na sua porta Implorando pra voltar Oh moça, ainda não foi possível te esquecer Hoje eu tô aqui pra te dizer que não deixei de te amar Você que foi embora e esqueceu de me levar Ah, ah, ah Segura, você é Pedro Neto e Matheus Abre Aquele carinho que a gente tem com a pessoa amada Frio na barriga se esbarra O coração dispara quando a gente se esbarra Seu toque me acalma quando a gente se abraça Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Botei a rota e troquei de DDD Apaguei até as fotos que tinha no celular Sei lá, já chega sem você, pra mim não dá Pra mim não dá Não dá Oh moça, pensar não vai trazer você de volta Me atende se eu bater na sua porta Implorando pra voltar Oh moça, ainda não foi possível te esquecer Hoje eu tô aqui pra te dizer que não deixei de te amar Você que foi embora e esqueceu de me levar Oh moça, ainda não foi possível te esquecer Hoje eu tô aqui pra te dizer que não deixei de te amar Você que foi embora e esqueceu de me levar Oh moça, ainda não foi possível te esquecer Eu tô aqui pra te dizer que não deixei de te amar